Bom dia, aqui nós somos de Modas Carolina, né? Temos vestidos de festa, de casamento, para eventos, fazemos encomendas, de moda evangélica, de tudo que você precisar para a festa, né? Para as apresentações, formaturas. E aqui os preços são mais em conta, né? Estamos vestidos de 230, longo, se vê em pulsais, trabalhamos com pulsais, tudo rodado, né? Fazemos desconto, tudo de paetê, de tulle, todos vestidos, né? Fazemos tudo que for de bom para vocês, aqui de Promo Brás, né? Para trazer para a festa, que evento, esse tipo de moda evangélica, com manguinha, nós passamos, como você quiser, nós passamos a encomenda, tá bom? Venha nos visitar, venha nos aqui, está na Rente de Pestana, né? Promo Brás. Aqui temos muitos vestidos, muitos modelos, muitas variedades, né? Para você, assim, salir muito satisfeito aqui, o preço vem mais em conta, né? Música Música